Olá, eu sou a Camila Araújo, fisioterapeuta do Laboratório de Análise do Desenvolvimento Infantil, LADI, do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos. Estamos realizando uma pesquisa sobre transição para a vida adulta de adolescentes e jovens adultos com paralisia cerebral. A gente está realizando um escaneamento nacional de jovens com PC de todos os níveis funcionais de todas as regiões do Brasil para entender os níveis de autonomia, fatores que estão influenciando positivamente e negativamente o desenvolvimento de pessoas com paralisia cerebral no Brasil. Esse é um tema muito pouco estudado ainda no nosso país, essa está sendo uma das primeiras pesquisas que está olhando para os jovens com PC além da infância. A maioria das pesquisas que a gente tem no Brasil no momento são sobre bebês e adolescentes no início da adolescência e aqui na nossa pesquisa a gente está avaliando pessoas com paralisia cerebral de 13 a 35 anos. Então, da adolescência até o início da vida adulta. E a gente está querendo entender quais áreas da vida, do desenvolvimento dessas pessoas estão indo bem, quais áreas talvez não estejam indo tão bem, para a gente poder orientar os serviços que são oferecidos para essas pessoas de acordo com cada fase da vida. Os resultados da nossa pesquisa vão servir para profissionais de diversas áreas. Então, apesar da gente ser do departamento de fisioterapia, a gente está avaliando na pesquisa aspectos que vão poder ser usados por médicos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, as pessoas que fazem as políticas públicas para que o desenvolvimento das pessoas com paralisia cerebral seja melhor, com maior qualidade de vida e mais participativo. Então, na pesquisa, a gente está avaliando 11 assuntos diferentes que fazem parte da vida de todas as pessoas na sociedade, pessoas com e sem deficiência. E a gente está querendo saber como está ocorrendo o desenvolvimento nessas áreas da vida para as pessoas com paralisia cerebral. Então, a gente está avaliando alguns aspectos relacionados à deficiência, como, por exemplo, os níveis de funcionalidade, de comunicação, mobilidade, habilidades manuais. Mas a maioria dos assuntos da pesquisa vão além da própria deficiência. Então, a gente está olhando bastante fatores contextuais e tendo bastante um olhar biopsicossocial da pessoa com deficiência. Então, a gente está avaliando a qualidade de vida, a percepção da alta eficácia da pessoa com paralisia cerebral em lidar com situações da vida diária, funcionalidade e vários temas diferentes dentro do processo de transição para a vida adulta que vão fazer parte da vida adulta, como, por exemplo, acesso ao mercado de trabalho, relacionamentos, autonomia para cuidar da própria saúde. Essa pesquisa está sendo feita em parceria com pesquisadores do Canadá e da Holanda. Então, a gente tem três questionários que estão sendo utilizados no Brasil pela primeira vez aqui na nossa pesquisa. E um dos questionários foi desenvolvido em uma outra pesquisa que a gente fez em parceria com jovens com paralisia cerebral que levantaram assuntos que são importantes e relevantes da gente entender mais sobre a vida das pessoas com PC. Então, toda a participação na pesquisa, ela é online, ela é feita em três momentos diferentes. Então, no primeiro momento, eu vou entrevistar o participante com os quatro primeiros questionários da pesquisa, mais para eu conhecer o participante. No segundo momento, o participante responde a quatro questionários sozinho, que eu envio por e-mail ou pelo WhatsApp. E depois a gente faz um terceiro momento, que é um outro encontro pelo Google Meet, em que eu entrevisto o participante com os últimos três questionários da pesquisa e a gente discute sobre os temas que ele respondeu sozinho nos outros quatro questionários. Os interessados em participar da pesquisa podem acessar as nossas redes sociais para preencher o formulário de interesse através da nossa página solicitar o formulário de interesse para agendar a participação na pesquisa. Estão convidados a participar da pesquisa adolescentes e jovens adultos entre 13 e 35 anos de idade que têm um bom nível cognitivo para entender as perguntas da pesquisa que são de simples à média complexidade e de alguma forma consigam se comunicar comigo de volta as respostas da pesquisa porque a pesquisa é feita toda diretamente com a pessoa com paralisia cerebral. Então é importante que, mesmo que a pessoa não se comunique pela fala, se ela usar alguma outra forma de comunicação que eu consigo compreender e a gente consiga se comunicar na pesquisa, todos estão convidados a participar.